Se você tem a Bíblia abronada, se ela não está em forma de manual, está no seu celular, no seu smartphone, liga a sua Bíblia agora, nós vamos ler a palavra agora. Segundo livro 6, capítulo 4, versículo 1, diz que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ela aclamou Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabe que teu servo temia ao Senhor. E veio o crendo a levar os meus dois filhos para serem servos, dois. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, vamos lá, se não a botija dê? Se não a botija dê? Três, três, vamos lá. Diz-lhe ele, vai, quer dizer, desperta, pede emprestado, vazia, a todos teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Quatro. Depois entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. Deita-se em todas aquelas vasilhas e coloca a parte que estiver cheia. Cinco. Então, ele se apartou, depois fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Eles lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Seis. Chega que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há vasilha nenhuma. Gritam comigo em alto, diga, então a gente parou? Então, a gente parou. Sete. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Grife essa palavra, homem de Deus. Diz-lhe, vai e vende. Vende, vende. Vamos lá, vai e faz o quê? Vende. Porque azeite não se dá, azeite não se empresta, azeite custa caro. Vai e vende, o azeite e paga a tua dívida. A dívida não é do teu esposo, a dívida é tua. E tu e teus filhos vivem do resto. Quem diz o amém? Amém. Quem pode assentar, faça isso agora. Obrigado por estar sobre seus pés. Desperta, levanta e profetiza. O texto a qual eu escolho essa noite para a nossa fala, para a nossa prédica, é um texto de uma simplicidade ímpar e singular, que conta-nos mais milagres no ministério do homem de Deus, por nome de Eliseu. Vocês perceberam que eu falei, grife a palavra, homem de Deus. Nós criamos um vício de linguagem e a qualquer pessoa, pelo simples fato de entregar bem, cantar bem, profetizar, nós damos a ele a nomenclatura, ou rotulamos como homem ou mulher de Deus. Devemos ter cuidado aqui nos dirigindo-nos, chamando de homem ou mulher de Deus. A etimologia, com a expressão, homem de Deus, abreça a Bíblia apenas 14 vezes, a palavra homem de Deus, abreça a Bíblia apenas 14 vezes, apenas 8 personagens bíblicos tiveram a permissão de ser chamado homem de Deus. No Antigo Testamento foram 7, e no Novo Testamento apenas um homem é chamado de homem de Deus. E aqui está mais um milagre, o ministério do homem de Deus. Eliseu faz parte dos 3 personagens bíblicos que receberam o cheque assinado em Brancó. Eliseu faz parte dos 3 personagens bíblicos que receberam o cheque assinado em Brancó. Elias assina o cheque e dá a caneta na mão de Eliseu, o que você quer que eu lhe faça? Eliseu faz um pedido audacioso, Eliseu faz um pedido ousado. Eliseu diz que eu quero porção dobrada do teu Espírito. Alguém diz que Eliseu pediu para ter um reconhecimento maior em Israel do que teve Elias. Alguém diz que Eliseu pediu para ter uma aceitabilidade maior em Israel do que teve Elias. Alguém diz que Eliseu pediu para ser duas vezes mais usado na mão do Senhor do que foi Elias. Mas certo é que durante o ministério de Elias acontece nove milagres. E durante o ministério de Eliseu acontece 18 milagres. E aqui está mais um milagre do ministério do homem de Deus por nome de Eliseu. Capítulo 4, versículo 1 diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Quem é essa mulher? A Bíblia silencia. A Bíblia não revela. A Bíblia não diz. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. Para entendermos quem é essa mulher, nós temos que recorrer ao auxílio da história. A história afirma. A história reça. A história diz que essa mulher era esposa de Obadilhas. Qual Obadilhas ser? Das duas mil trezentas e noventa biografias bíblicas, existem doze personagens da Bíblia por nome de Obadilhas. Obadilhas, pastor Elias Araújo, ele era político em Israel. Era aquele que tinha grande respeitabilidade na sociedade e aceitabilidade no céu. Foram homens que Deus colocou no palácio. Estratégicamente, ele descobre um plano arquitetado por Jezabel para matar, destruir os profetas. E ele esconde e sustenta os profetas. Então, quando a mulher chega ao homem de Deus e diz, meu marido, essa mulher está reivindicando. Essa mulher está solicitando a lei da semeadura. Ninguém é obrigado a plantar. Ninguém é obrigado a plantar. Mas aquilo que você planta, você é obrigado a colher. Ninguém é obrigado a semear. Mas aquilo que você semeia, você é obrigado a colher. Ninguém planta abóbora para colher melancia. Ninguém planta abacaxi para colher melão. Ninguém planta feijão para colher arroz. Ninguém planta goiaba para colher maçã. Você só colhe aquilo que você planta. A lei da semeadura é bíblica. A lei da semeadura é divina. A lei da semeadura é universal. A lei da semeadura, ela é de Deus. Tem muita gente reclamando da vida. O que anda colhendo. A pergunta que eu lhe faço. O que você andou semeando? Tem muita gente reclamando da vida. O que vem colhendo. A pergunta que eu lhe faço. O que você andou semeando? Galatas capítulo 6. Versículo 7. Diz a Bíblia. Não errei. Deus não se deixa escarnecer. Porque de Deus tem quem zombar. Tudo aquilo que come e semear. Isto ele se fará. Ó, segue esse capítulo 8. Versículo 7. Diz a Bíblia. Quem planta vento pode tempestade. Provérbio 26 e 24. Diz a Bíblia. Quem faz uma cova, nela cairá. Salmo 126, 5. A Bíblia diz. Quem semeia em lágrima, cegarão em alegria. A Bíblia diz. Eclesiastes 11, 6. Pela manhã, semeia a semente. À tarde, não retira as tuas mãos. Porque não sabes qual vai prosperar. Se é esta ou se é aquela. Ou se ambas igualmente serão boas. Gênesis 26 e 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano. Sem medidas. Porque o Senhor o abençoava. Segundo as Coríntios 9 e 6. Diz a Bíblia. Que aquele que semeia pouco. Cole pouco. E aquele que semeia em abundância. Seifará. Colherá. Em abundância. Então aprenda uma coisa. A lei da semeadura é bíblica. É divina. É universal. Ela é de Deus. Tem gente reclamando da vida. Ninguém fala comigo na igreja. A pergunta que ele faz. Você fala com quem? Ninguém me ajuda na igreja. A pergunta que ele faz. Você ajuda quem? Ninguém me abençoa na igreja. A pergunta que ele faz. Você abençoa quem? Ninguém coopera na festa que eu faço. Na minha congregação. A pergunta que eu faço. Você coopera com a festa de quem? Ninguém visita a minha casa. A pergunta que ele faz. Você visita a casa de quem? Ninguém manda uma mensagem para mim. A mensagem. A pergunta que ele faz. Você manda a mensagem para quem? Ninguém nunca pagou um lanche para mim. Ninguém nunca pagou uma pizza para mim. E pão duro. Você já pagou uma lanche, uma pizza para quem? Ninguém adora quando eu canto. Mas quantos outros cantam? Você adora? Ninguém adora quando eu prego. Mas quantos outros pregam? Você adora? Aprenda a semear porque é correta. É certo. A mulher chega ao homem de Deus e diz. O meu marido, ele tinha duas qualidades. Vamos lá. Duas qualidades. Vamos lá. Duas qualidades. Vamos lá. Quantas qualidades ele tinha? Duas. Primeira. Ela diz. Meu marido, ele era o Deus servo. Ele era servo. Ele era servo. Ela não diz. Meu marido era uma estrela. Ela diz. Meu marido, ele era servo. Ela não diz. Meu marido, estava para ser servido. Ela diz. Meu marido, estava para servir. Ela não diz. Meu marido, estava para ser adorado. Ela diz. Meu marido, estava para adorar. O grande, a grande problemática da igreja do século XXI. é que a igreja está cheia de estrelas. E está faltando servo. Ela não disse. Meu marido, era uma estrela. Ela disse. Meu marido, ele era servo. Entre as várias traduções. Os vários substantivos para servo. Eu gosto do grego que é tolos. Que quer dizer escravo. Escravo quer dizer. Aquele que não tem vontade própria. Aquele que tem a sua vontade atrelada ao seu dono. Quem é servo de Deus. Não faz o que quer. Quem é servo de Deus. Não anda pelo seu nariz. Quem é servo de Deus. Não anda pela sua mente. Servo de Deus. Não anda pela astrologia. Pela pensiologia. Pela imaginologia. Servo de Deus. Ele busca fazer a vontade de Deus. Pastor, e qual é a vontade de Deus? Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, mãos pela compaixão de Deus. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. Cão cu do racional. E não vos conformei com esse mundo. Mas antes, transformai pela renovação do vosso entendimento. Para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, em primeiro lugar, é boa. A vontade de Deus, em segundo lugar, é agradável. Em terceiro lugar, ela é perfeita. Deus não quer o mal para você. Deus não quer lhe jogar no buraco. Deus não quer lhe deixar numa rua sem saída. A vontade de Deus para você é boa. É perfeita. E é agradável. Aí a Bíblia diz, na primeira epístola universal de João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E outra versão diz, ele fará. Guarde isso, moça. Guarde isso, rapaz. Se for a vontade de Deus, Deus vai fazer. Se for a vontade de Deus, Deus vai fazer. Se não for a vontade de Deus, Deus não vai fazer. Não adianta você fazer careta. Não adianta você dar cabeçada à parede. Não adianta você ficar comendo a unha. Não vai mudar nada no mundo espiritual. Você ficar comendo a unha apenas vai estragar a sua estética. Vai ter que pagar para fazer a mão novamente. Não vai mudar nada no mundo espiritual você ficar puxando o cabelo da cabeça. Apenas vai ter que pagar para fazer uma definitiva, uma marroquina ou um black novamente. Não vai mudar nada no mundo espiritual você perder a noite em sono. Apenas acordar no outro dia com enxaqueca. Não vai mudar nada. Toda hora você ficar olhando para o zap para ver se a resposta já chegou. Deixa eu lhe dar uma palavra. Você não vai gostar a priori, a princípio, mas vai lhe fazer bem. Você não vai gostar agora, mas vai lhe ajudar a chegar no céu. Você tem que parar de mimimi. Você precisa parar de mimimi. Você precisa parar de mimimi. Tem crente, qualquer coisa que quer sair da igreja. Se Jesus não fizer, eu paro de cantar. Pode parar de cantar que ele não vai fazer nada. Se Jesus não fizer, eu paro de pregar. Pode parar de pregar que ele não vai fazer nada. Se Jesus não fizer, eu não vou recher mais. Pode parar de recher que ele não vai fazer nada. Deixa eu lhe dar uma palavra que você não vai gostar, mas vai lhe fazer bem. O céu não sofre pressão. 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 Se vocês nos acompanham nas redes sociais. Desde 2012, fazem seis anos, nós estamos orando numa montanha, pelo Brasil, Deus nos convocou. E eu estava orando lá naquela montanha, e eu percebi que tinha um jovem que estava há bastante tempo orando. Eu disse para ele, filho, você está com algum propósito aqui? Ele disse, estou. Eu estou aqui para colocar Deus na parede. Eu disse, desça, bobão. Desça, desça. Deus não vai lhe ouvir, bobão. Ninguém coloca Deus na parede. Ninguém coloca Deus na parede. Se for a vontade de Deus, Deus vai fazer. Lembra de Mateus capítulo 8? Jesus vem descendo o monte da bem-aventurança. O leproso se prosta e o adora. O Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Em nenhum momento ele questiona o poder. Ele questiona a vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Porque se Deus quiser, Deus pode. Vamos lá, grande coral. Se Deus quiser, Deus pode. Se Deus quiser, Deus pode. Se Ele quiser, Ele levanta o de fundo do caixão. Se Ele não quiser, vai morrer mesmo. Se Deus quiser, Ele abre o olho do cego. Se Deus não quiser, vai para o céu do cego mesmo. Se Ele quiser, Ele abre o ouvido surdo. Se Ele não quiser, vai para o céu surdo mesmo. Se Ele quiser, Ele dá voz ao mundo. Se Ele não quiser, vai para o céu mudo mesmo. Se Ele quiser, Ele levanta o paralito da cadeira de roda. Se Ele não quiser, vai para o céu da cadeira de roda. Só que lá no céu, ninguém vai ser cego. Ninguém vai ser surdo. Ninguém vai ser mudo. Lá nós seremos perfeitos. Quem é samba, Ele busca fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele tem cinco tipos de vontades. Primeira, chamada de vontade soberana. Segunda, chamada de vontade preventiva. Terceira, chamada de vontade providencial. Quarta, chamada de vontade diretiva. E quinta, chamada de vontade permissiva. Sobre essa eu quero falar rapidamente com vocês. Sobre a vontade permissiva. Qual é a vontade permissiva de Deus? É aquela que Deus permite que algo nos aconteça. Que seja bem, que seja ruim. Que vai me deixar eufórico. Felizão da vida. Que vai me trazer lágrimas. Que vai me trazer tristeza. É chamada a vontade permissiva de Deus. Que é aquela de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados pelo seu decreto. Que é aquela de 1ª até 1ª, 6ª, 5ª, 8. Em tudo dá o quê? Graça. Porque esta é a vontade do Senhor para convosco em Cristo Jesus. Outro dia perguntaram a Billy Graham. Quem é Billy Graham? Posso dizer que os mais novos não conheçam. Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes do United States of America. Entre eles, Barack Hussein Obama. Billy Graham morreu há 3 meses atrás. Perguntaram a Billy Graham. Onde Deus estava no setembro letra. Onde Deus estava no dia 11 de setembro de 2001. Quando os terroristas do Al-Qaeda pegaram os aviões e se coletiram com as duas gêmeas do Trade Center lá em New York. Perguntaram a Billy Graham. Onde Deus estava? Billy Graham disse. Deus está no mesmo lugar como você sai para beber. Deus está no mesmo lugar como você sai para fumar. Deus está no mesmo lugar como você sai da igreja. Deus está no mesmo lugar como você sai esposo. Deus está no mesmo lugar como você sai marido. Deus está no mesmo lugar como você faz sexo antes de casamento. Deus está no mesmo lugar como você manda nudes pelos aviões. Deus está no mesmo lugar como vocês fofocam. Deus está no mesmo lugar como vocês criticam. Porque nós só queremos saber onde Deus está. Quando uma tragédia pessoal nos acontece. Mas quando alguém sai da igreja, ninguém quer saber onde Deus está. Quando alguém mente, ninguém quer saber onde Deus está. Quando alguém fofoca, ninguém quer saber onde Deus está. Quando alguém adultera, ninguém quer saber onde Deus está. Quando alguém fala mal da igreja, ninguém quer saber onde Deus está. Quando alguém fala mal de pastor, ninguém quer saber onde Deus está. Deus está no mesmo lugar. Porque Deus, Ele é soberano. Ela disse, o meu marido, além de cego, ele tinha temor. Ele tinha temor. Ele tinha temor. Vamos lá. Ele tinha o temor. Guarde essa palavra desse simples pregador, desse velho pastor. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Perca amizade. Perca bens materiais. Perca relacionamento. Mas nunca perca o temor pelas coisas sagradas. Nunca perca o temor pelas coisas divinas. Nunca perca o temor pelas coisas espirituais. Mas nunca confunda o profano com o santo. Não perca o temor. Nós estamos vivendo uma época no Brasil que boa parte dos cristãos perderam o temor. As pessoas vêm para a igreja como quem está indo ao shopping. As pessoas vêm para a igreja como quem está indo ao cinema. As pessoas vêm para a igreja como quem está indo ao mineirão. As pessoas vêm para a igreja como quem está indo a uma festa de adversário de 15 anos. As pessoas vêm para a igreja como quem está indo a uma festa de casamento. Gente, igreja não é lugar de tirar onda. Gente, igreja não é lugar de brincar. Gente, igreja não é lugar de passear. Gente, igreja não é lugar de ficar. Igreja não é lugar de namorar. Gente, igreja é lugar de guerrear. Igreja é lugar de celebrar Igreja é lugar de cultuar Igreja é lugar de adorar Quem veio adorar, quem veio adorar Abra a boca, solte a voz A Bíblia diz No capítulo 28 16 do Gênesis Diz Jacó, na verdade Deus estava nesse lugar Quanto é terrível esse lugar Esse lugar não é outro lugar Senão a casa de Deus O êxodo 3, 5 diz A Bíblia, Deus falando a Moisés Tira a sandália dos teus pés Porque a terra que tu pisa, terra santa é Não é o lugar que é santo Não é as paredes que é santa Não é o teto que é santo É a presença de Deus que certifica O lugar A Bíblia diz em Eclesiastes 5, 1 Guarda os teus pés Quando entrares na casa Do Senhor, o teu Deus Abacuque 2, 20 diz A Bíblia, mas o Senhor está no seu Santo templo e reverencia A Ele todos os moradores da terra Isaías 56, 7 Jeremias 7, 11 Jesus reivindica Em Mateus 21, 13 Ele diz Porque está escrito A minha casa Será chamada Casa de oração Outro dia A galera lá da igreja Foi fazer uma visita Num culto E vieram impressionados Pastor Que culto maneiro Que culto legal Tem umas luzes Eu gostei Uma música Uma música legal Bacana Pastor Maneira mesmo Legal Aí eu disse Tem oração Eles disseram Não vi Eu disse Esse lugar é tudo Menos igreja Porque a igreja Será chamada Casa de oração Igreja é lugar É lugar de guerrear É lugar de celebrar É lugar de adorar É lugar de cultuar Só quem veio adorar Abra a boca Solte a voz Nós vamos preparar Para encerrar Versículo 1 A mulher chega Ao nome de Deus E diz Meu marido Ele tem Essas duas qualidades Porém comprou E não pagou E os credores Estão cobrando a dívida Os agiotas Estão na minha porta Me cobrando A única coisa Que meu esposo deixou Foi dois meninos Foi dois piar Foi dois buguelos E agora eles estão Dizendo que vão levar Para pagar a dívida Observe Cadê os homens daqui Cadê os varãos Os homens Os homens Não velho Se esforça Você é homem Vai lá Vamos lá Cadê os homens Cadê os homens Se esforça cara Não Se esforça Você consegue Vai Vamos lá Cadê os homens Cadê os homens Cadê os homens Isso Eu sei que tem uns Que estão em dúvida Não quer levantar a mão Mas vamos de novo Você consegue Você consegue Cadê os homens Cadê os homens Cadê os homens Isso Homens Homens Nunca subestime A inteligência De uma mulher Homens Nunca subestime A inteligência De uma mulher Homens Nunca subestime A inteligência De uma mulher Homens Nunca subestimem a inteligência de uma mulher Faz o palco que dá em Chico Dá em Francisco também, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Mulheres Nunca subestimem A inteligência de um profeta Mulheres Nunca subestimem a inteligência De um profeta Mulheres Nunca subestimem a inteligência de um profeta Pastor Moisés Essa mulher é a águia Essa mulher é esperta Essa mulher é inteligente Ela chega ao profeta e diz A culpabilidade é do meu marido É do meu marido A culpa é do meu marido Versículo 7 Ela diz, a dívida é tua, rapaz De fundo tem dívida não A dívida é de quem está vivo A dívida é tua Deixa eu lhe dar uma palavra A irmã André, a minha esposa Ela gosta de cantar A Nádia conhece ela Foi lá comigo muitas vezes Lá em Manacaburu, do Amazonas E um dia eu fui pregar no Rio de Janeiro Quando cheguei para pregar Na hora faltou energia O pastor disse O santo homem de Deus Vai pregar uma hora Eu disse, meu pastor Não vai dar para mim pregar uma hora Porque minha santa mulher Vai cantar sete hinos agora Ela olhou para mim e disse Não tem energia para me cantar Eu disse, para me pregar também não tem Ela disse, vai gastar minha garganta Eu disse, a sua e a minha também Ela disse, eu vou ficar rouca Eu disse, eu também vou ficar rouca também Ela disse, tu é doido E eu disse, tu é doida Eu disse, eu te perguntei Viajou de avião comigo? Ela disse, viajei Está no hotel, as pedala comigo? Ela disse, estou Está no ar condicionado? Ela disse, estou Almoçou na churrascaria? Ela disse, eu não sei Então vai entrar na prova, meu amor Juntamente comigo também Glória ao nome de Jesus de Nazaré Pegar na mão de quem está do lado Diga para ele Não coloque a culpa nos outros Diga, não coloque a culpa nos outros Diga, não coloque a culpa nos outros Assuma a responsabilidade Deus está lhe dizendo Levanta e profetiza De fundo não tem dívida Assuma a tua responsabilidade Versículo 2 Eliseu chega para a mulher e diz Declara-me o que tens em casa Declara-me o que tens em casa Essa mulher tem um senso da comiseração O complexo de inferioridade Ela disse, tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Como é que não tem nada? Se tem azeite Como é que não tem nada? Se tem azeite Como é que não tem nada? Se tem azeite Oh glória Essa botija de azeite Vai continuar sendo apenas uma Se permanecer na sua mão Porém, se você colocar na mão certa Em meio a crise Deus vai multiplicar o azeite Lembra de João capítulo 6 Lembra de João capítulo 6 Jesus reúne o seu colégio apostólico Seu colégio discípular E diz aí Dá em voz a ele de comer Felipe tinha feito a faculdade de economia Era o administrador do ministério de Jesus Pega a calculadora Diz, senhor, 200 denários de pão 200 denários de pão Não é suficiente para esse povo se alimentar Um denário equivalente a 10 dólares Felipe disse, senhor, 2 mil dólares Não dá para esse povo comprar comida para se alimentar Um dólar fechou a 4,19 hoje Ele disse 8.380 reais Para comprar de pãozinho Não é suficiente Mas há um cidadão, pastor de Ligas Que todo pastor deveria ter ele no seu ministério Ele aparece no Novo Testamento nove vezes Seis vezes aparece na lista dos discípulos E as três vezes que aparece Aparece trazendo solução de problema Tem gente que quando aparece na nossa vida Aparece trazendo problema Mas esse quando aparece Aparece trazendo solução de problema Quem é? André 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 é aquele que traz solução de problema Ele disse para Jesus E quando Felipe fazia o cálculo matemático Encontrei um rapaz Que tem cinco pão de cevada E dois peixes pequenos Mas o que é isso para tanta gente? Isso é pouco na minha mão Isso é pouco na sua mão Porém se você colocar o pouco na mão de Jesus Ele vai se transformar em muito O Espírito de profecia está dizendo a minha boca Em meio a crise Deus vai multiplicar a gente Te prepara, te prepara Hoje é noite de sair daqui Com a botija cheia Com a vasilha cheia Porque Deus vai multiplicar a gente Hoje não tem nem tanque Hoje o tanque não é pela metade Hoje vai encher até derramar Você pode não ter dinheiro Mas tem a gente Pode estar desempregado Mas tem a gente Pode estar na prova Mas tem a gente Pode ser anônimo Mas tem a gente Pode não ser famoso Mas tem a gente Pode pagar aluguel Mas tem a gente Tem rei que tem dinheiro Mas não tem a gente Tem rei que é famoso Mas não tem a gente Você tem o que muita gente não tem Você tem a gente Estenda a mão para quem está do teu lado Nem é Face nem é Zap Não é Face nem é Zap Mas compartilha com ele agora Diga Deus vai multiplicar o azeite Diga, diga Deus vai multiplicar o azeite Sacode ele, sacode ela Diga, te prepara Diga, te prepara Te prepara Eita Crente vai sair daqui hoje Carregado nos braços Crente vai sair daqui Profetizando Crente vai sair Elega Joga o 3 na tela Joga o versículo 3 na tela Joga o 3 na tela Joga o 3 na tela Para a gente encerrar agora Vou preparar para a gente orar Joga o 3 na tela Diga comigo Desperta Desperta Levanta Diga, desperta Desperta Levanta Vamos ao 3 Eliseu disse Disse ele Vai, vamos lá O que é que Eliseu disse? Vai O que é que Eliseu disse? Vai O que Eliseu disse? Vai Eliseu está dizendo para ela Desperta Levanta Levanta Vai Nós vamos trocar o levanta E o vai por reage Que é uma palavra mais jovial Reage Reage Eliseu está dizendo para ela Reage Eliseu está dizendo para ela Reage Vamos lá Eliseu está dizendo para ela Reage Tem gente que é mole demais Tem gente que é frouxo demais Tem gente tem medo de qualquer coisa É igualmente a mim Eu morei perto da igreja E tinha um cachorro vira-lata Que todo dia me colocava para correr Todo dia Eu um homem desse tamanho Cachorro vira-lata Me colocava para correr Parece que ele sabia O horário que eu ia para o culto Quando eu ia descendo Ele já vinha balançando o rabo e latindo Eu corria Eu de terno, gravata Com a bíblia na mão Correndo Um dia a irmã André disse Toma vergonha Um homem desse tamanho Correndo um cachorro desse Reage Faz alguma coisa Já sei o que eu vou fazer Me preparei E vou descendo Quando ele vem para o meu lado Eu abaixo E faço que eu pego uma pedra Ele está correndo até hoje Deus está dizendo Levanta Deus está dizendo Vai Deus está dizendo Reage Para de chorar Satanás quer que você fique em casa Na internet No Facebook No Instagram Satanás quer que você fique em casa Não sabe Mas Deus está lhe dizendo O azeite vai multiplicar Mas para o azeite multiplicar Desperta Levanta Para o azeite multiplicar Vai Para o azeite multiplicar Reage Quem me entende Diga glória Ai Jesus Lá na nossa igreja Meu nome é Tolerança Zero Na nossa igreja Meu nome é Tolerança Zero Outro dia Outro dia um rapazinho Chegou para mim Chorando Mas estou Desfala filho Eu não entendo choro Eu não entendo choro Eu acho que você Quer conversar comigo Velho Não é isso Eu perdi meu emprego Sim E daí E daí que eu estou desempregado Sim E daí E daí que colocaram Um profissional Mais qualificado Que eu no meu lugar Sim E daí E daí que eu não sei o que fazer Você tem que levantar Você tem que ir Você tem que reagir Colocar um profissional Mais qualificado Que você no seu lugar Eu disse Foi Procura um curso Profissionalizante Se prepare E vote melhor O mercado de trabalho Eu disse Só isso Que se tu fizer tudo isso A tua história vai mudar Três meses depois Enquanto com ele Com aquele sorrisão Quinze para as quatro da tarde Gostou Nem terminei o curso Profissionalizante A empresa já me chamou Eu estou ganhando Três vezes mais do que eu ganhava Eu disse Fico mais fácil É só reagir Outro dia Uma moça chegou Para conversar comigo E ela chorava Combustivamente Eu disse Fica Eu não entendo lágrimas Pelo amor de Deus Eu disse Que coisa feia Está saindo um negócio Pelo teu nariz aí Que coisa feia Coisa feia Eu disse O que é que foi Meu namorado Sim E daí E daí Que ele me largou Sim E daí Ele não quer ficar mais comigo Sim E daí E daí E daí Eu não aguento Eu vi uma música romântica Que eu choro Eu disse Porque é boba Ai pastor Para Se meu diário falasse Se eu diário ia dizer Para você Reagir Minha filha Para você levantar Para você acordar Para a vida Ai pastor Para Pelo amor de Deus Eu fiz até um fake Na internet Para seguir ele Para ver se ele já está com outra Eu disse Meu bem Meu amor Acorda para a vida Queridinha A filha já andou para você Amada A catraca já andou Para você Ai pastor Para Eu ainda tenho uma mensagem Que ele mandava aqui Eu disse Você vai pagar Essas porcaria todas Em nome de Jesus De Nazaré Deus me trouxe aqui Para lhe dizer Reage meu filho Reage minha filha Reage meu filho Reage Pastor Ninguém acredita No meu sonho Ninguém tem que acreditar No teu sonho Pastor Ninguém acredita No meu projeto Ninguém tem que acreditar No teu projeto Pastor Ninguém acredita No meu ministério Ninguém tem que acreditar No teu ministério Não Ninguém acredita Na minha chamada Ninguém precisa acreditar Na tua chamada Não Se o sonho fosse Para todo mundo Deus tinha dado O sonho para todos Se Deus deu o sonho Só para você Quem tem que acreditar no sonho é você Se os projetos fossem para todo mundo Deus tinha dado um projeto para todos Se Deus deu um projeto para você Quem tem que acreditar no projeto é você Quem tem que acreditar no teu ministério é você Quem tem que acreditar na tua chamada é você Satanás que te vê em casa No quarto escuro, trancado em depressão Reclamando, Deus está dizendo Desperta, levanta É noite de profetizar Deus vai multiplicar o azeite Eliseu diz a ela Reage e vai aos teus vizinhos Diga comigo, vizinho Diga comigo, vizinho Diga comigo, vizinho Diga comigo, vizinho Eliseu está dizendo para ela Aprenda a fazer relacionamento Vamos lá, aprenda a fazer relacionamento Vamos lá, aprenda a fazer relacionamento Pastor José Rodrigues Pode sair, pastor Diz que precisar sair nove horas Só tem liberdade Ele disse Precisa criar relacionamento Olha para mim, olha para mim Irmão ninguém escolhe Irmão ninguém escolhe Irmão ninguém escolhe O cara é feio Mas é teu irmão Está preso Mas é teu irmão Está usando droga Mas é teu irmão Saiu da igreja Mas é teu irmão Está pesando setecentos quilos Mas é teu irmão Agora amigo Deus nos deu Privilégio de escolher Quem é o nosso amigo Então toma vergonha E aprenda a selecionar Melhor as tuas amizades Ande com quem é melhor do que você Anda com quem ora mais do que você Anda com quem jejua mais do que você Anda com quem lê a Bíblia mais do que você Anda com quem vive em santidade mais do que você Anda com quem frequenta a igreja mais do que você Anda com quem tem azeite mais do que você Deus está dizendo Serenciona as amizades Deixa eu falar algo sobre relacionamento Você precisa ser mais inteligente Eu estou encerrando Eu estou encerrando Você precisa ser mais inteligente Você precisa criar relacionamento Já fui em cada evento Pastor Dani Que eu já vi cada cantor cantando Eu disse Senhor como é que essa praga Está cantando no evento desse Isso canta ruim demais Alguém diz Tu sabe de aquele amigo Tu sabe de aquele amigo Eu disse Sei não A amizade dele fez ele cantar nesse evento Eu já vi cada congresso Eu já vi cada praga do ruim Que ele não sabe nem quem é Jesus Nem quem é Genésio Ele está dizendo que Genésio morreu na cruz Ele está dizendo que Jesus mora na rua da casa dele Viu Senhor Como é que ele está praga nesse evento Alguém diz Tu sabe de aquele amigo Eu disse Sei não O relacionamento dele Trouxe ele até aqui Aprenda a fazer amigos Aprenda a fazer amigos Seja igual Davi Pensa no camarada inteligente Era Davi Davi fez uma aliança com quem? Com Jonathan Sabe quem é Jonathan? Filho de Saul Sabe quem é Saul? Rei de Israel Sabe quem é Jonathan? Príncipe Sabe quem é Jonathan? Sucessou o trono Davi faz uma aliança com ele Davi era pastor de ovelha Mas era inteligente Fez amizade com o filho do chefe Fez amizade com aquele que ia centrar no trono Quando Davi faz uma aliança com Jonathan Ele está dizendo Se eu não sentar no trono O meu amigo senta Se eu não sentar no trono O meu amigo senta E se meu amigo sentar no trono Eu estou bem do mesmo jeito Deus está dizendo a minha boca A partir de hoje Será um tempo de divisor de água Na tua vida Deus vai tirar do teu caminho Aquela fofoqueira Aquele enguarudo Deus vai tirar do teu caminho Aquela pedra de tropeça O Zé Polvinho Deus vai tirar do teu caminho Aquele que quer te arrancar da igreja Aquele que quer te arrancar Na presença de Deus Deus vai te dar Eu encerro agora Aprenda com o homem de oito pernas Pastor Marcelo Vem cá por favor Aprenda com o homem De oito pernas Aprenda com o homem de oito pernas Eu disse outro dia Eu vou pregar sobre o homem de oito pernas O pessoal disse Não existe o homem de oito pernas Ele disse Existe O paralítico Cafarnaum Ele é deficiente físico Ele é aleijado Mas tem quatro amigos E cada amigo tem duas pernas Oh glória a Deus Versículo cinco Versículo cinco Dá conta de ler o versículo cinco Dá conta de ler Dá conta de ler Dá conta de ler Dá conta de ler Não quer consultar os universitários Não há necessidade Vereador irmão Elias Está ali tremendo Oh glória a Deus E Jesus Vendo a fé deles E Jesus Vendo a fé deles E Jesus Vendo a fé deles Diz-se ao paralítico E Jesus Vendo a fé deles 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 O paralítico Não tem fé O paralítico Não tem fé Mas ele tem amigos Que tem visão Eles tem amigos Que tem visão Eles tem amigos Que tem Levanta a mão Levanta a mão Diga Deus É te dar amigo De visão Deus é te dar amigo De visão Eles disseram Jesus está em Cafarnaum Está na casa A casa está cheia E onde Jesus está Tem milagre Quem crê que Deus É te dar amigos Que tem visão Quando chega na casa A casa está lotada Não tem como entrar Mas eles tem projetos Mas eles tem projetos Mas eles tem projetos Deus vai te dar amigos Que tenham Projeto Levanta a mão Diga Deus É te dar amigos Que tenham Projeto Eles tem fé Eles tem fé Eles tem fé Deus está levantando amigos Na tua vida Que são pessoas Que vão crer Mais do que você Que vão acreditar Mais do que você São pessoas Que não vão te puxar Para trás Mas vão te empurrar Para frente São pessoas De fé E eles disseram Vamos te estelar A casa E vamos jogar ele Na presença De Jesus A partir de hoje Deus está dizendo Na minha boca Ele vai tirar Da tua vida Todos aqueles que querem Te tirar Da presença De Jesus Deus vai colocar No teu caminho Pessoas Que vão te levar A presença De Jesus 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 Só quem crê Abre a boca E solte a voz Abre a boca E glorifique Abre a boca E magnifique Abre a boca E celebre Abre a boca E tem glória Abre a boca Para ser cheio Abre a boca Para ser renovado Abre a boca Para ser batizado Abre a boca Para ser curado Só quem crê Só quem crê Solte a voz Adore Solte a voz A dor Solte a voz A dor Enquanto tu adora Ele visita A tua casa Enquanto tu adora Ele visita A tua família Enquanto tu adora Ele te batiza Ele te renova Ele te restaura Ele está dizendo A minha boca Eu vou multiplicar Azeite Eu vou multiplicar Azeite Só quem crê Que o azeite Vai ser multiplicando Solte a voz Abre a boca E glorifica Abre a boca E glorifica Só quem crê Que Deus Vai multiplicar O azeite Só quem crê Que Deus Vai multiplicar Azeite Olhe fechado Olhe fechado Olhe fechado E boca aberta Olhe fechado E boca aberta Olhe fechado E boca aberta Solte a voz Adora Solte a voz Adora Profeta Solte a voz Adora Profeta Solte a voz Adora Profetiza Só quem crê que Deus está multiplicando azeite Quem crê que Deus está multiplicando azeite Solta a voz agora, solta a voz, solta a voz e adora Abra a boca e adora Quem é batizado com o Espírito Santo Quem é batizado com o Espírito Santo Quem é batizado com o Espírito Santo Tira a timidez agora, tira a timidez agora Tira a vergonha, tira a vergonha profeta Tira a timidez vaso, tira a timidez filha Tira a timidez menino Adore a Deus igual você adora lá no teu bairro Adore a Deus igual você adora lá na tua congregação Adore a Deus igual você adora lá na tua cidade É você em Deus, é você em Deus, é você em Deus É você em Deus, o azeite vai multiplicar O azeite vai multiplicar O azeite vai multiplicar O azeite vai multiplicar Deus está levantando no desperta jovens pregadores Deus está levantando no desperta jovens pregadoras Deus está levantando no desperta jovens profetas, profetisas Deus está levantando no desperta jovens missionário, missionária Deus está levantando no desperta jovens cantores, cantoras Deus está levantando Enquanto você adora A porta da universidade se abre Enquanto você adora A porta de emprego se abre Enquanto você adora Ele prepara o casamento para você Enquanto você adora Ao sangue de Deus Salte a voz agora Deixa eu ver a igreja adorando Eu quero ver a igreja adorando Eu quero ver a igreja adorando Quem é batizado com o Espírito Santo Quem é batizado com o Espírito Santo Só quem é batizado com o Espírito Santo Abra a boca, adore a Deus e o linguar Abra a boca, adore a Deus e o mistério Solte a voz agora, solte a voz agora Solte a voz, solte a voz, solte a voz Deixa o meu Deus Eu acho que a ala das meninas Está ganhando a ala aqui dos meninos Eu acho que as meninas estão mais cheias Eu acho que as meninas estão mais cheias Meninos, jovens, recebam a presença Recebam a glória Recebam o sangue Essa igreja tem a gente O desperto, a jovem tem a gente Assembleia de Benzinho tem a gente Eu entro entrando De a gente, de a gente, de a gente De a gente, de a gente De a gente, de a gente A gente é de kaua batiza agora Jesus 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 batiza agora batiza essa moça Batize esse rapaz, batize esse adolescente Batize essa moça, batize esse rapaz Abra a boca filho, abra a boca filha Abra a boca filho, abra a boca filha Abra a boca filho, abra a boca filha Deus vai dar agora, Deus vai dar agora O dono de variedade de línguas estranhas Deus vai dar agora, o dono de variedade de línguas estranhas Prepare para orar na língua que você não coroa Prepare para orar na língua que você não coroa Prepare para orar Não há língua que você procurou Salte a voz agora, salte a voz Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver a mocidade adorando Deixa eu ver a mocidade adorando Levanta a mão direita Levanta a mão direita Levanta a mão direita Coloca no homem quem está do teu lado Coloca o homem que está do teu lado E profetiza E profetiza E profetiza dizendo Receba a gente Receba a gente Profetiza Receba a gente, profetiza Receba a gente, profetiza Receba a gente, profetiza Receba a gente Receba a gente Receba a gente receba gente, receba gente, receba gente, na galeria, receba gente, 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 receba gente Fica de pé pra adorar Fica de pé pra adorar Abraça pelo menos duas pessoas E diga, sabe por quê? O fofoqueiro não te suporta Porque você tem o que ele não tem 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 Você tem a gente 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 Legenda Adriana Zanotto